Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Adolescentes Ocultos Hoje é o último dia de Black Magic Friday da Instant Game Com descontos incríveis, imperdíveis e exclusivos Do dia 24 ao dia 27 aí tá rolando vários descontinhos Somente nesses dias especiais, tá? Temos The Sims 4 tomando as rédeas por 82,77 Olha, expansão recém-lançada, o que? 3, 4 meses atrás? Por 82,77 Starfield tá em promoção também Tem até o Windows, gente, o Windows 11 Pro aqui O Spider-Man do Miles Morales, Minecraft Enfim, um monte de promoção Overcooked pra jogar com os amigos ou fazer inimizades, né? Dentre outras diversas promoções Aproveite, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Bom galera, cestou aqui no game Bora levantar, tá uma chuvinha gostosa Hoje eu vou tentar dar um foco aqui No praticar preparação de poções Aprender umas poções aqui com Dona Yara Tentar descobrir um pouco mais sobre esse poder Já que agora ela é uma bruxa do mar, né? Assim, é um mod, né? Sabemos que é um mod Não devemos colocar expectativa nível Como se fosse um pacote de jogo Uma expansão do The Sims, né? Mas assim, eu espero que os poderes Sejam de poderes diferentes Não seja igual o dos bruxos Ah, é que eu só gosto de dar uma reclamadinha breve assim e tal Ah, mas olha essas animações Não tem nem como, gente As animações são incríveis Isso aqui, ó, da concha Isso aqui da concha Nossa, não tem pra ninguém Me desculpa Não, me perdoe Se eu tive esse pensamento de Ai, espero que não Já cancela Cancela que esse aqui tá muito bom Pode copiar à vontade Qualquer mod Você tem permissão, viu? O seu dono do mod da sereia Bom, bora usar a dona seu daqui Pra colher tudo Então agora Vou pedir pra ela regar também Tem lugar que precisa regar Já preparar uma comidinha pra galera Oi Nossa, tudo bom? Ai, a marquinha no pescoço dela Você vai ajudar a dona Ocilda Ah, só voltava não 3T A arma Tem como A peguem boost Quer dizer, YouTube É que tem que tomar cuidado Com algumas palavras aqui no YouTube Porque senão ele barra, tá? A inteligência artificial aqui Acha que eu tô falando de um assunto Mas é totalmente diferente Enfim, a peguem boost Eu consigo pedir pra que Pedir não Comandar pra que Arrume, limpe e tal Pra eu não precisar acordar A dudinha Não achei Mas tem aqui apagamento de lembrança Vamos apagar Apaga a lembrança Você vai se transformar numa vampira Vida que segue Olha Pela telepatia, tá? Coisa simples E mete o pé, moça Ô moça, vai embora Pelo amor de Deus Nossa, que dificuldade Gente, eu tô aqui uma meia hora Tentando mandar essa mãe a vazar Vai embora pra tua casa, demônio Eu tento ser bonzinho Mas não vai embora Bom Vai ficar congelado aqui Então Espero que quando derreta seu gelo Você pegue e vaze Porque, olha Tá difícil Ai, galera Uma coisa que eu preciso fazer É tirar a flor da morte Aqui Do inventário do Tom Porque não é ele Que tem que ter a flor da morte Caso aconteça algo com ele É outra pessoa Deixei aqui, Calcilda Porque eu acho que é a menos provável de morrer E aí qualquer coisa Eu pego dela E passo pra outra pessoa Sabe? Que tem mais amizade Ou que tá mais próximo Pra implorar pra dona morte Caso venha acontecer alguma coisa Bom Dona Yara segue aqui Aprendendo feitiços Vamos ver se tem algo diferente por aqui Feiticeira do mar ainda é nível 1 Beleza Opa Nova poção descoberta Abri caderno Uh Fez um menuzinho aqui Que legal Elixir Coração anestesiado Requer um lábio negro de cauda vermelha Duas romãs Um cristal de azevite Um gole dessa bebida Livrará o bebedor de qualquer sentimento de amor ou romance E evitará qualquer flerte futuro Ok Tá A pessoa tá apaixonadinha por você Você dá pra ela esse daí Esse Elixir E aí ela ó Te esquece Ou esquece uma outra pessoa Enfim Aí você usa como quiser Ai meu Deus Puxou minha câmera Virou vampiro Virou vampiro Uou Virou vampiro Tá Agora Vamos começar no crit assim Vim pro crit assim Mas calma aí Tô na Ocilda Eu consigo trocar de roupa Meu Deus A Ocilda na forma humana é assim Gente Olha a Ocilda na forma humana Cara Olha O que que será que aconteceu com ela Ih Tirou o nome dela Ai Tirou o nome dela Eu acho que eu não deveria entrar no crit assim não Vamos lá Tom Fica paradinha aqui no crit assim pra mim Obrigado Viu Vamos lá Vamos começar Dando um tcham aqui nesse bigodom Aliás Que bigodom né Só tem uma sujeirinha aqui Vamos deixar a barbinha crescer um pouquinho Assim Se você é um adulto Né ó Começar a ficar uma coisa mais séria Né Tirar esse cabelinho da testa Botar pra trás Olha só Tô gostando O óculos Vamos trocar a armação Essa armação já deve tá toda Quem tem óculos sabe né Quem tem óculos ó Quem nunca dormiu com óculos óculos Todo amassado Uma armação não tão diferente Porém um pouco mais clean Né ó Já está passando Má seriedade Vamos tá retirando Vamos botar uma botinha Ó Botinha Eu quero uma vibe de um bruxão Que não é atrapalhado Estiloso Tô procurando uma roupa legal Mas ao mesmo tempo Também mantém essa coisa Um pouco mais esclaçuda Caraca Meu Deus do céu Ele vai chegar no ouvido da 3T E vai lançar Eu sou o mestre dos macos Meu Deus Quem é esse bruxão Troca essa roupa Troca essa roupa Meu Deus Caramba Nossa banheiro Cheio de Qual que é o nome disso Não é Ai meu Deus Doente Cheio de doente Meu pai me fugiu a palavra Eu pensei em tanta coisa Gente do céu É Questão do Das espinhas no rosto Já era mesmo Né E se eu botar uma máscara Facial Inclusive eu li essa dica Nos comentários Eu não seria capaz De pensar na máscara Facial Sozinho não Aqui ó Essa geladeira tem Máscara facial Deixa eu tacar aqui Aqui embaixo eu também quero fazer Mais uma Qual que é o nome? Lavanderia Coisa simples Pode ser meio que tipo Um lugar é a lavanderia Outra tipo uma dispensa Que tem aqui na parte de baixo Meio que a gente consegue Fazer isso assim Ó Sem atrapalhar Um ao outro Bota aqui Os bichos Aqui bota umas vassouras Ai gente meio que Tá finalizando a casa Só vai faltar mesmo Ah decoraçãozinho Tiquinho ali Um quadro Um vaso por ali Espalhado Sabe Um negocinho Um tchutchutchu Um papapá Um delerê Ô Uma pessoa comentou assim Acho que era numa live Foi numa live Foi numa live Ela falou assim Ai o Luke Peguei mania de falar Ipapapá com o Luke né Aí eu ipapapá Eu lá falo Ipapapá Eu não percebia que eu falava O tempo inteiro Ai ipapapá Daí Depois que ela falou isso Eu não entendi né E continuei seguindo Aí eu falei Ipapapá Eu falei Meu Deus Eu falo ipapapá Agora toda vez que eu falo Ipapapá Me lembro disso Entendeu Era só uma informação mesmo Só outra que eu queria dizer Nessa época aqui Quando eles fizeram esse kit Eles faziam as coisas de tu né Olha o tamanho do negócio Olha o tamanho do cabide Olha o tamanho desse ferro Gente Olha o tamanho da prateleira Por que The Sims? Olha aqui ó Já resolveria tudo Por que o The Sims insistia em fazer tudo gigante? Ainda bem que mudou Ainda bem que eles passaram né A querer fazer umas coisas de um tamanho mais comum Não tinha muito sentido Na verdade não tem sentido Por simplesmente não caber Na mão do Sim Sabe? Coisa muito louca Pronto ó O quartinho da bagunça Feito aqui Da dispensa Da lavanderia Lavar roupa e tal Cesto de roupa Bonitinho Limpeza Vassoura e tal Feito Aí aqui seria um tipo de dispensa Até acho bom Pro Sim não precisar sair daqui E subir até lá Pra por exemplo Pegar algo na geladeira Já que aqui tem aquela questão Do teletransporte De geladeira Aí galera Fiz uma dispensinha assim Bem da simplesinha mesmo Tá? É mais pra gente poder pegar a máscara aqui E testar pra ver se dá um jeito No rosto Ou não Vamos lá Máscara facial Comprar a máscara Comprar e aplicar a máscara facial Bom Será que dá bom gente Aplicar algumas vezes e tal Se der Vai ser perfeito Essa menina ainda tá aqui Fila da mãe Olha Eu quero a de ouro Tá? 240 quilates Pra renovar e refrescar a pele Quero dessa Vamos comprar Ó Colocou a mascarinha Nossa É isso Agora você deita aqui Relaxa Fica tranquilão Aí numa boa Tá ó Tá aqui Tá desconfortável Estou com cheiro de carne Nossa Nossa Tom se Tom sente-se um lixo Tom está com cheiro de lixo Quê? Ai meu pai amado Meu Meu Deus do céu A gente tentando melhorar E piorou Queimou o rosto dele Gente O que que aconteceu? Pele irritada De máscara facial Como Arde Nossa Tom Eu achei que você Depois de adulto Ia tomar um jeito Ia parar de ser desajeitado A esse ponto Nossa Nada dá certo Pra esse menino Tomar uma ducha Mole o rosto Vê se melhora Meu pai amado Ó Ajuda Tá caindo aqui Nossa Doze horas Doze horas Olha esses anões Invadindo aqui Esse doente É Não tem aquela de refrescar Tacar a aguinha no rosto Não Será que eu boto outra máscara Em cima dessa? Gente Eu apaguei sem Encontro na máscara Que isso Encontro aqui Na dispensinha nova É Ai triste Talvez é você Que tenha que resolver A situação Tá Porque olha Se depender do tom Tamo ferrado Bom Yara Vamos lá Vou pedir pra você ler então Reler no caso A mitologia nível 2 Aqui do Sereia né Vê se aprende Mais alguma coisa E tal Será que eu vou conseguir Fazer o robô Gente Até lá Você tá com quanto Aqui na questão de robótica Quatro ainda Vai demorar um tempinho né Entendi Ai cresci ela também Com espinha no rosto Ai mas que saco hein De não poder tirar isso aí Tipo de alguma maneira Porque o tom Tá com espinha Debaixo Da queimadura né Meu Deus Ai Tom Vai assim mesmo Tom Bora Vai Levanta a cabeça Chega aí Começa fofo Começa fofo Vamos com calma Amigável Interesse Discutir interesses Então E ai Como tá a situação Elogiar o traje Ai calma Ela tá de pijama Se elogiar o traje dela É meio Estranho Mas enfim Tudo bem Não Tá É Entusiasis Marcia Com cães Adora animais Isso dá um Isso pega Ah gosta de bicho Gosta de cachorro Isso já é Ponto positivo Vira pra ele 3D Fica de costa não Seu amor de Deus Se sente agradecida Vai Tom Agora 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 Consigo convidar Para o encontro Bora Convida 3D Para o encontro Bora sair comigo Vamos almoçar Vamos jantar Almoçar no caso Vai conversar Enfim Desenrolar alguma coisa Né cara Toda vermelha Meu pai amado Bora Pra onde que a gente vai Barzinho Não Quero ir pra um restaurante Aqui na cidade Olha Esse restaurante Será que é bom? Não sei Mas vamos Olha a roupa deles Que cheque É É uma coisa formal Nossa Gente Gostei Deixa eu ver o lugar Bonito Um bar aqui Lugar pra sentar Bonitinho Gente Aqui as mesas Temos andar de cima Cozinha né Temos andar de cima Ai não Em cima é muito apertadinho Ai tem umas exclusivas Aqui fora Nossa que lindo Deve ser jantar aqui Ver toda a paisagem Mas tá chovendo Então não vai dar Vamos comer aqui embaixo mesmo Pode ser essa mesa aqui ó Ou essa mesa aqui Ou pode ser essa daqui Não Essa daqui do cantinho Vai Eu sairei aqui De mesa pra dois Tá Somos Um casal Que estamos Indo A um encontro aqui No caso Tá Mesa pra dois Eu imagino muito ele sendo totalmente atrapalhado assim Sabe Falando essas coisas meio inconvenientes Que a pessoa fica Eu não te perguntei Lindo Vamos pedir pra mesa Porque a gente sabe que isso aqui demora né Ai eu quero tudo do bom e do melhor Tá Dois Renault de reserva É o que? Renault I? Renault I? Da reserva multivista? Acho chique É A gente pula a entrada A gente pula a entrada Vamos pro prato especial já Um taco especial Com um ovo Por Perolizado Isso aqui é a cara da 3T E ele Acho que já é uma vibe Um pouco mais Um Paterrústico Né Acho que tem essa Passa só Né Ok Ok Não Maravilha Perfeito Já vamos pedir Já vamos conversar Ele tá pecairador Ela tá inspirada Tudo bem Eu vou começar a elogiar a aparência dela Que é um clássico Falar como ela tá bonita Vestidinho formal e tal Bonito Gostei Beleza Depois eu vou Lançar a braba Uma cantadinha Pra ver se ela entra no clima Eu acho que a gente pode Investir no romance Porque a amizade tá lá em si Ai que susto Ela regalou o olho Fiquei com medo Não Tá dando certo Tá dando certo Bora É Mandar um beijinho Vamos Calma É Elogiar a aparência de novo Você tá muito bonita Mesmo Trocar número de telefone Não Ai não tem muita opção Aqui também né Nossa Vai 3T Só a vez de mostrar um pouquinho De atitude também Porque sabe que Ali a macha é um pouco devagar É um pouco lenta Nossa a garçonete tá vindo só agora Anotar o nosso pedido Muito bom viu Gostei da velocidade do atendimento 3T tá começando a radiar aqui Olha Essa áurea verde Meu Deus Afeto Confesso atração 3T Sempre gostei de você Lá no laboratório que a gente foi criado Eu sempre ficava te olhando A gente não podia ter nenhum tipo de contato Porque era proibido Mas eu sempre te observava A sua revolta lá Pra gente sair Me fez Me apaixonar por você Sempre te admirei Esse seu lance de Querer trazer Money para casa Cuidar da gente Montar a nossa casa De fato A gente deve a você Tudo isso me fez criar uma admiração Especial para você E quando você se foi 3T Eu tinha que dar um jeito De trazer de volta 3T Eu fui aprender a magia Pra te ressuscitar 3T Por conta do meu amor Por você 3T Eu acho que isso basta Eu acho que olha Tô com a cara queimada Por você 3T Eu tentei tirar minhas espinhas Não deu certo 3T Oh 3T Pedi pra ser namorada Não Calma Tem que rolar um beijinho antes Olha aqui Uma rosa Que lindo Isso Ai eu acho que já pode rolar um beijinho Pedi pra ser namorada não Intimidade física aqui Primeiro beijo Gente Ai meu Deus Será que vai rolar? Vai Ai meu Deus Calma Pausa Tem que virar Tamb Esse beijo Oh Que lindo Olha Vamos sentar Ih Aconteceu Que musiquinha é essa Deus Que eu fiz Olha 3T gostou de tudo Tá Muito paqueradora Também Maravilha Oi linda Tá trazendo meu prato? Porque pelo amor de Deus Não aguento mais esperar não Tô com fome Ai Vem o nosso prato Obrigado Ai Que coisa mais chique Ué Cadê? Aparece Ai Obrigado viu Dona moça Come Olha que lindos Meu Deus Gente Eles estão maravilhosos Eles estão assim Impecáveis Meu Deus do céu A 3T vai ter que passar Por uma alteração De visual Também O casual Ficar uma coisa Um pouco mais séria Porque ai Eles deram um salto Na vida Um passo a mais Vem aquela responsabilidade 3T sempre foi Muito responsável Olha A 3T não curtiu muito A comida Mas ai também Não tem muita culpa Do chefe não ser tão bom Assim É que ela tem um paladar Muito aguçado E essa qualidade Tá normal Tem que estar excelente Enfim Pausa pra ir no banheiro Vai lá Olha alienígenas aqui Gente Os alienígenas já tá assim Tá se mostrando pra todo mundo Entendi Bom Já vamos pedir na conta Pra gente ir embora E tal 141 Perfeito Com menos Gente Eu amei Eu amei Bom Viemos pra casa Eu acho que não é segredo Pra ninguém né Que eles se gostavam E tal Bom Se esforçou tanto Que já tá até cansado Vai dormir Homem Vai que você merece 3T vai contar Aqui ó Como foi o encontro Pra Dona Dudinha É aquilo E aí E quando você e o Wolf Aquela cutucada E aí E quando você e o Wolf Vão finalmente também Não sei Sinto algo Mas pode ser que não O que vocês acham Entre Dudinha e o Wolf Vim aqui pro Create Asim Com Dona 3T Pra dar um up No visual também Porque é bem adolescente Esse visual Então queria dar aquela repaginada Mas você também né Tá na Nessa fase Assim o visual ET dela é Clássico né Vamos no Nesse aqui mesmo Mano Não quero tirar a mecha dela Então acho que eu vou manter o cabelo Ou eu posso botar um outro cabelo Não Eu acho a mecha Vou mudar só a roupa Eu acho essa mecha aqui muito A vibe dela Caraca É um pouco difícil né Tentar trazer algo um pouco mais sério Bonito Pode ser que essa calça Seja me atrapalhando Vou botar uma outra calça Só pra mim pegar Outras referências ali Ó Já dá um tchan já Ó Eu quero um visual assim Mais sério Tipo Daqui a alguns anos Eu vou ser dona de um laboratório Onde eu vou descobrir Curas De várias doenças Sabe Bom Curti Deixei o batom só um pouquinho mais forte Assim Legal Olha aqui Ai eu amei Ela tá muito bonita Curti Curti Ai quem sabe no futuro ela tira as mexinhas Mas agora não É algo que ela vai querer fazer Depois né Gente Não Ai Deus É que eu me apeguei muito Mas eu deveria De fato Mudar o cabelo Mas eu me apeguei muito a esse cabelo Se eu tiver coragem Talvez no próximo episódio eu mude Mas agora Ah não Bom Vou colocar a dona Yara pra Preparar a poção Ai eu aprendi Fazer ela Mas eu não tenho os ingredientes Vou colocar pra ela praticar mais Pra ir aprendendo mais Será que ela sabe alguma magia Tipo Com a mão Assim Não sei Acho que deve ter né Enfim Vou deixar ela praticando aqui 3T também Fazendo seus robôs Porque eu vou tentar Criar o robô Né Robô robô E meio que é isso galera O ovo tá aqui Treinando de boa Ludinha tá sentadinha aqui De boa também Tranquila E é isso Bom galera É isso O episódio de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês estejam gostando Não esquece do like Comentário Dá uma passada lá no site da Insta de Game Pra conferir os descontos Tá É isso Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho